Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos no canal, tá? Tudo bem? Então, hoje vai ser um vídeo um pouquinho especial, nós vamos fazer dois vídeos. Por quê? Porque nós vamos tirar o carenagem da moto e no segundo tempo, vou fazer o envelhecimento dela, os cafés, vou testar, vou tentar, vamos ver. Primeiro tempo, então, o que será o carenagem? Nós precisamos de uma chave de fenda, uma de 40 e uma de 20, mas eu vou te mostrar a forma dela, nós chamamos isso de forma de estrela, não sei se aqui é igual, tá? É de estrela, parece uma estrela. Então, 20 e 40, para tirar, 40 para tirar a proteção do motor, acho que normalmente só isso precisa tirar, e o menor, só o clássico, tá? Então, vamos lá? Show! Gente, eu esqueci. Antes de tirar tudo, eu vou colocar um pouquinho de fita, porque eu gostaria dois cores do envelhecimento, uma parte blanca e outra parte vermelha. Então, como tem partes que vão ficar vermelha e outra blanca, eu vou diretamente limitar os dois cores, tá bom? Ok? Vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! E é um problema técnico, tá? Então, eu tirei... Esse padastro, primeiro, eu coloquei todos os parafusos aqui dentro, tinha três parafusos aqui, acho que você não ouviu, mas tem uma de 30 e chama de torx, não é de estrela, é chamada de torx, tá bom? Então, uma de 30 aqui, dois de 20 aqui, e abaixo também dois de 20. Mais, mas, tu não pode tirar deste jeito. Tu vai querer tirar o deflector um pouquinho, completamente mesmo, não é um pouquinho, é completamente. E tu vai começar para o lado, tá? Eu comecei aqui, tu vai entender um buraco, um barulho, mas é normal, tá bom? Então, eu fiz aqui, depois vai sair tranquilo mesmo, não é preciso tirar o paráfuso daqui, mas não precisa. Então, eu vou colocar de novo. Então, eu vou colocar de novo. Também, ó, que esquecia depois. Olha, pronto. Bom, não é tão grave, tudo bem. Eu vou colocar o timelapse, e partir o timelapse, mas não é grave. Então, essa parte, depois eu tirei o protector, eu comecei por aqui, e eu tirei aqui. Eu coloquei diretamente colado a essa parte. E agora, eu vou fazer outro lado. Olha, olha. Olha, pronto. É um dia de chuva, gente. É bom pra trabalhar. Esse é o weekend, normalmente, tem uma saída. Um off. Estrada de bichão. Vai ficar bacana. Então, tem uma semana. Vou finalizar o... O projeto. Aqui também. Aqui, aqui. Mais difícil. Outro lado também. Falei um pouquinho difícil. Tchau. 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 Então, vamos... Vamos, vamos, vamos. Gente. Vamos continuar. Ok. Então, tem três parafusos. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E... Tem dois aqui. Tá bom? Vou tirar. Vou tirar. eu volto. Então, tirei a parte direita e esquerda. Bom, não tem problema. Você tem um parafuso aqui, um aqui, aqui e três abaixo. Para ver se vai conseguir ver melhor. Aqui mesmo. Estão aqui, dois. É a terceira que é um pouquinho escondida. Acho que é por aí. Por aí, tá bom? Por tirar o plástico. Tem como tirar como isso. Você passa sua mão e você puxa no exterior. Vai sair tranquilamente. Tá bom? Vamos fazer essa parte agora. O parafuso. Então, são três grandões. Dois grandões e três pequenininhos. Então, tem dois parafusos. Um aqui, um aqui. Não, não é três. Um aqui também, normalmente. Os três pequenininhos são os de abaixo. Agora eu vou tirar o bico. Normalmente tem dois parafusos. Um aqui, um aqui, uma outra. E depois eu vou tirar essa parte. Tá bom? Gente, segundo problema. Problema de bateria. Mas, eu vou ficar desse jeito. Vou explicar para você. Então, eu tirei o bico. Tem só dois parafusos. Tem só dois parafusos aqui. Não é de complicado. Eu vou tirar essa parte agora. Vou tirar esse parte agora. E um aqui. De cima. E aí D.H. tudo bem junto, eu vou colocar a possibilidade, e vou colocar aqui, mas vou tirar depois, então vou filmar, ah por isso que não, por isso que não precisa, vou filmar até aqui, e normalmente os parafugos são problemas, limpar bem, vamos fazer isso, vou ter uma, olha, daqui buco, li? no? é perdido? A mesma coisa do outro lado, e mais aqui, 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 e mais aqui. E aí, e mais aqui, 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 Tira Perfeito E terço um problema Acho que tem que esperar Tem uma parte de plástico aqui Eu vi que é complicado de tirar Porque não tem outro novo Gente, tirei A parte daqui Então, acho que essa parte é mais complicada Muito obrigada Não precisa ser complicado Como ele vai? Ele vai, ele vai, ele vai aqui Então, ok? Contra comigo Bom, você tem três parafusos Um aqui, um aqui e um outro aqui Três Mas Você tem uma parte de plástico também Para tirar Um aqui 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 Você consegue ver Tu tira E vem Tira três parafusos Dá certo Tá bom? Tá bom? Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Que entra Tu sai delicatamente São problemas Não precisa Mas ele vai começar Acima Depois Abaixo E tira um pouquinho Um aqui Um aqui Do lado Do final da morte Criu Do lado Amaral, vou colocar o paláquio aqui no final. Já vou colocar essa área aqui, porque tem um ventilador. Tem um ventilador aberto. Pronto, saiu. Aqui, ele é encarçado dentro, então puxa um pouco para o final da moto, e puxa, e consegue. Tá bom? Então, o início aqui, tinha delicatamente, tranquilo. Aqui tu puxa para lá, e depois tu vai jogar um pouquinho quando tem esse pino. Vamos ver se eu não compro outro. Vou comprar outro. Gente, acabou por nós. Já desmontei a granotaxe. Para mim, é enormemente suficiente. Se você tem pergunta ou outra, deixe um comentário. Sem problema, vou responder para você. Aqui, tem nada complicado. Realmente, não gosto de tirar o plástico, porque às vezes é muito fraco, às vezes quebra alguma coisa. Mas, lá, realmente, optimal. Vamos remontar depois. E outra coisa. Mas, não, deveria ter certo. Tá bom? Eu vou limpar a moto agora. Eu vou tirar essa parte ainda. Quatro parafus. Acho que todo mundo sabe. Um, dois, três, quatro. Sim. E eu vou passar o filme. O Altaq. Comprei Altaq. Um parque blanco aqui, um vermelho aqui. Vamos tentar. Tchau, tchau. Mas, um bom dia, vai ficar bom. Tchau. Tchau. Vai fazer show. Já se diz. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.